Há uma ordem de Jesus, uma orientação, mas eu acho que é ordem. Ele disse o seguinte, examinai as escrituras, porque cuidais, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãozinho, não tem coisa melhor que examinar a escritura. Quando ele falou isso, ele estava dizendo o seguinte, eu me conheci, descobri quem eu sou, nas escrituras. Mas você vai descobrir quem você é também. A menos que você não examine com aquele desejo de conhecer, de procurar, de se aprofundar em Deus, de crescer, de ser uma benção. O inimigo está lutando para acabar com a sua vida, com a sua fé, para reduzir você a zero, a um lixo espiritual. Não, não, você já é cabeça e não calda. Você tem que estar em cima e não embaixo. Você é aquele que reina por Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Então pare agora de se lamentar, aceitar qualquer coisa do inimigo. Fique firme, porque Deus quer lhe abençoar e abençoará agora. Veja esse testemunho e eu já volto. É que eu estou no seguro, meu sonário, há 11 anos já. Há 11 anos no seguro? Não podia fazer assim. Há 11 anos você não fazia isso? Não, eu estava no cabelo assim, assim, e machuquei meu joelho em 86 anos pelo santo. E meu joelho, eu andava corretinho, porque essa parte dele assim ficava assim, ó. Ficava rolando. E agora não está mais. Balance ele mais aí. Aí, pessoal, capixaba, vai andando bem aqui agora, capixaba. Acabou, meu irmão, olha só. Agora eu voltei para orar por você. Ô meu Deus, eu estendo a mão em direção a essa pessoa. Eu abençoo toda a vida dela e determino que ela se encontre, que ela aprenda quem ela é nas escrituras. E eu digo ao maligno, solte essa pessoa, tira a sua mão dela, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e diga, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.